. Enquanto isso, numa escola qualquer com formação de turmas... Tem alguma dúvida? Eu tinha uma dúvida. Professor, na verdade eu não entendi desde o início. Desde o começo? Apareceu fx igual a s maior ou menor que um dado na tabela, digita o quê? Digita Ctrl Alt. Mais alguma dúvida? Isso, eu tinha. Mas eu aperto... Peraí, eu... Aperta os dois juntos? Você aperta os dois juntos. É isso que ele tem falado há um tempo, tá? É, aí é a minha dúvida. O que eu acho... Ô, amigo, você aperta aqui, ó. Ctrl Alt e foi. A minha simplíssima dúvida rápida. Mas é que ele apertou mais dois aqui. Peraí, você sabe que solta? Eu tô perguntando a minha dúvida agora. Fica na pozinha. Resolve a minha dúvida agora. Na próxima aula. Não tem próxima aula. Não tem próxima aula. Pra essa situação não acontecer com você, conheça a escola da nova geração. Na Prepara, o ensino é individualizado com um computador só pra você. E o professor fica sempre por perto pra vir te ajudar. Prepara cursos e aprenda idiomas. Acesse agora mesmo o site e ganhe um curso grátis. Você faz o que você quiser, amigo.